Ficai aqui, porque quando Jesus diz, ficai aqui, é como se ele dissesse para mim e para você, aqui é muito mais seguro, aqui eu posso te ver, eu posso te guardar, eu posso te ajudar. Por isso eu queria te pedir que no seu coração, nesse exato momento, você dissesse ao Senhor, Senhor, eu quero permanecer contigo. Sim, Senhor, eu aceito ficar aqui, eu aceito o Senhor estar cada dia mais ao seu lado. Eu preciso de ti, eu preciso das suas mãos, eu preciso do teu olhar, eu necessito, Senhor, das suas palavras para superar e vencer a cada dia. Faça essa experiência, minha filha, meu filho, e tu verás a manifestação do amor de Cristo por nós.